Além da pequena reforma eleitoral que nós estamos discutindo, tentando aprovar para que tenha validade já na eleição de 2014, nós vamos também discutir outras matérias com mais profundidade, matérias de mais fôlego, que tratam de sistema de eleição, de duração de mandatos, enfim, de formas de eleição, de financiamento de eleição, tudo isso precisa ser discutido. Agora, é claro que não é para valer para a próxima eleição, mas é importante discutir. E, portanto, na quinta-feira, inclusive com a presença da presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, nós teremos essa sessão temática discutindo reforma política. A ideia é ter esse primeiro debate e, a partir daí, na Comissão de Constituição e Justiça, dar prosseguimento aos debates de forma mais técnica, de forma mais operacional.